Galera, abrindo o Surf Report 5W Aloha, aqui da rua 5W, da Praia da Macumba, gravando ao vivo, se tiver algum barulho aí, vocês por favor me perdoem. Tô abrindo o Surf Report um pouquinho mais tarde hoje, porque eu esperei para ver como é que ficava a situação do mar e não melhorou em nada, pelo contrário, o vento tá mais forte ainda, a ondulação ganhou o volume e força, muita correnteza, tá impossível surfar na Praia da Macumba, gente, tem ninguém caindo e lá no canto do recreio tá liso, o vento entra de terral lá, mas em compensação não tem onda nenhuma, então hoje é tirar um dia de folga mesmo, gente, dar uma descansada, fazer uma academia e é isso, o mar tá bem complicado hoje, muita espuma, sem condições, quebrando lá na linha do buraco da velha, e é isso gente, essa que vai ser aí a tendência do final de semana toda, vamos aguardar para ver. Bom, é isso galera, eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos, bom final de semana e aloha!